Música Etiópia, União Africana aprova plano para expulsar militantes islâmicos do Mali. Rússia, o Presidente Vladimir Putin e o Presidente da República do Congo, Dernis Sasson-Gueso, mantêm conversações em Moscovo. Rússia, Zábia, para contrair a inflação, o governo planeia emitir uma nova moeda. Egito, Ministros de Gostos Estrangeiros da União Europeia de Pais Árabes condenam ataque de outubro contra a fábrica de armamento sudanesa. Uganda, defunções da conservação animal afirmam que a população de gorilas da montanha no Paique Nacional Impenetrável de Buíndi aumentou 17% em 5 anos. Música